Seguinte, hoje a gente tá com veículos muito especiais, a gente tá com o T-72AV, o 2S38 e o Su-25K, isso aqui é basicamente tudo de melhor que o dinheiro pode comprar na nação russa, o Terms é um dos veículos mais usados pra upar a nação aqui, o 2S38 e a Vidar foram veículos que quando no seu lançamento surpreenderam geral porque era um bagulho muito desequilibrado, ainda é, e o Su-25K com infinidade de opções de matar tanques de formas diferentes, Bom, todos os veículos aqui são muito bons pra tudo, pra farmar, pra ganhar Silver Lions, pra tudo mesmo, a gente vai jogar com tudo isso aqui, a gente tem alguns figurantes como o BMP-2M e o Estrela, inclusive o BMP-2M dá pra qualquer pessoa pegar, tá, ele é um veículo de esquadrão, você consegue pesquisar ele mesmo não tendo nada na Rússia, cara, por que que russo tem essa mania, né, velho? Olha o cogumelo de munição e gasolina que a gente tem aqui, velho, olha pra esse mano aqui, velho, ele tem munição embaixo das pernas dele, dentro do tanque de combustível, meu Deus, tá, e por incrível que pareça, esse bagulho aqui é muito bom, tá? Todos os tanques dessa série T-72, eles tem uma blindagem meio bugada, sabe? O Artando, ele tem sérios problemas, que quando você dá um tiro numa superfície, ela não consegue ricochetear e penetrar outra superfície, o tiro é basicamente anulado quando tem contato com duas superfícies. Como toda mania de tanque russo, ele tem um grave problema, 4km de velocidade de ré, isso aqui é ridículo. Bom, o 2S38 é como se fosse um tanque de nova geração russa, então ele tem várias coisas melhores que o T-72, olha a ré do garotão, 20km por hora, família reunida na sala de casa, felizmente a blindagem que os mano aqui tem é o tanque de combustível na cara deles. Pra realista de tanque, isso aqui é ótimo, cara, isso aqui é idêntico a uma caneta Bic da ponta vermelha, tá, esses foguetes aqui são muito apelões. Vamos lá, realista 10-0, vamos nascer com o 2S38, cara, aqui eu curto muito ir pelo C. Bom, qual que é a parada aqui? O 2S38, ele é muito diferente daquele Beyblade que a gente testou, porque esse aqui, acho que 2 tiros, talvez 3 tiros no máximo, já destruiu uma culatra, um cano de canhão, então é muito mais assassino esse aqui. É bem mais perigoso. E ele é prêmio, né? Se dá uma chance dele ricochetear tiros assim, nada a ver. Tá, vamos ficar por aqui mesmo, ó. Peraí, esse layout desse mapa aqui tá perfeito, velho. Tem exatamente o lugar que eu gosto de ir vazio, e o objetivo é completamente do outro lado. Esse aqui vai dar muito bom. É só ninguém me incomodar aqui. Tem que ter um, né, velho? Tem que ter um. Morre! Acertei. Como que não pegou? Tá. Cara, isso aqui foi de 8 a 800 do nada. Do nada ele com a outra parada aqui. Tá, estamos quase lá. É aqui, ó, que a gente começa a ver os caras. Tem mais um aqui, ó. Mas ele tá muito rápido, mas ele tá ali, atrás da árvore. É, ó, esperava que isso aqui tivesse um pouco mais movimentado. Ah, ali é uma. Ih, errei feio. Calma aí. Cara, ele deu ré na hora. Tá bem aqui, ó. Foi. Tá, tem mais um aqui. Tá, tem mais dois. Ah, ele já me viu. Tem que aguentar esse tiro. Tá, ele errou. Municiador. Tá, aquele ali não atira mais. Tem que atirar nesse aqui agora. Foi. Agora ele vai fugir. Ele não consegue atirar mais. Eu tenho que sair daqui, porque... Provavelmente ele vai avisar pros outros, tá ligado? Ele vai consertar e avisar pros outros. Vamos tentar pegar a curva nessa casa aqui, ó. Se eu não me engano, pra reparar o cano, eu acho que é 30 segundos. Ah, alguém matou ele. Ah, tem mais um ali, ó. Cara, esse aqui tá bem rápido. E eu acho que é o KF italiano. É o Puma. Tá, artilheiro, mecanismo da torre. Ele vai ter que parar, porque ele tá em chamas. Tá. Agora imobilizamos ele. Cara, eu ouvi um tirinho aí, hein. Eu não sei se foi em mim, mas eu ouvi um tiro. Cara, não é possível que a notícia não se espalhou ainda, que eu tô aqui no canto pegando geral. Eles não tem onde nascer. O bom que agora a gente vai capturar o ponto, e aí eles vão começar a sangrar, né. E aí vai ser mais correria ainda pra pegar o objetivo. Cara, qual que vai ser o futuro dessa partida aqui, que eu não tô vendo uma movimentação. Na real, tá tendo um ali, ó. Já era, meu irmão. Eu acho que alguém vai ficar puto, vai pegar o avião e vai jogar uma bomba em mim, velho. Não, não é possível. Eles não tão nascendo mais, porque o cara tá do lado da main deles. Ó, saiu lá. Peguei. Cara, tá muito fácil isso aqui. Tá, deve ter mais um aqui, que ele tá metendo muita bala pra cá. Ah, ele matou. Type 74. Eu tô querendo fazer o seguinte. Eu tô querendo apertar J e puxar o jato. Porque daí eu vou conseguir matar as pessoas que não tão só aqui, né, na minha frente. Cara, eu olho o chat e só tem morte nossa, velho. A gente tá acabando com o time deles. Vou aproveitar que tá todo mundo lá. Vou ruxar também. Foda-se. Agora que, né, eu tô vendo umas mortes. Na real foi, matou e morreu. Ah, eles mataram mais um agora. Tá, tá ali embaixo já. Ui. Caralho, agora que eu vi que eu fiquei sem bala. Caralho, eu tava sem bala. Eu não sabia que tinha dado tanto tiro assim, não. Caralho, já tem um maluco aqui, ó. Bem que eu tava ouvindo um barulho estranho mesmo. Cara, pra onde foi parar esse cara? Para de me empurrar, filha da puta. Cara, eu vou tentar passar pra lá, ó. Se eu conseguir, vai dar muito bom. Ainda pega assistência, velho. Entupa o cara de bala e ainda pega assistência. Eu tomei uma balinha perdida aqui, que eu nem sei de onde veio. Cara, tem um maluquinho aqui em cima, ó. Vamos ralar. Eu quero ficar aqui, ó. Tem uns caras aqui em cima da gente. Caralho, é um só? Porra, jurava que eu tava... Jurava que eu tava vivo. É, esse aqui tá vivo. Um só também. Pior que tem mais ainda aqui em cima, velho. Vamos dar uma olhadinha de nada com o nosso drone. Só pra gente se situar aqui. Tá, tem dois aqui, ó. Eita, tá puto comigo. Ah, velho. Eu tava olhando pra baixo. Eu vi ele de canto de olho. Quando eu mirei, não deu nisso. Tem um Su-25 bem de boa ali, velho. Eu acho que tá de boa diante aérea. Também não tô vendo nada de outro avião. Tem um bem aqui, ó. Tem dois, na real. É, meteram logo um missãozão na cara dele. Mais um aqui, ó. Porra, temporariamente invulnerável. Ah, se fuder. Pegou um missão na cara dele. Ui, ui. Ai, 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 ai. Não, não. O bagulho é resistente, hein. Lançou outro aí, ó. Tô nem aí. Eu vou dar aqui até o Airfield soltando o flare. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu não vou pro Airfield, não. Já que a partida já vai acabar. Eu vou voltar aqui mesmo. Eu sei que a gente tá todo torto aqui, mas foda-se. Já vai acabar mesmo. Na real, acho que nem vai dar tempo da gente chegar na partida. Ah, tem só um aqui, ó. Eu não consigo nem virar pra matar ele. Alguém matou. Mapinha complicado esse, velho. Ele é até que bom pra contornar os caras, mas tem três objetivos, né. Então, tem gente interessada nos três pontos do mapa. Tá, aqui eu já vou usar o drone pra me situar um pouco. Caralho. Ah, eu achei que... Eu achei que eu ia bater no viaduto. Eu joguei tudo pra baixo. Aí não bateu no viaduto. Não sei como. Tá, eles tão tudo ali, ó. Calma aí. Não vou atirar nele agora, não. Eu vou avançar mais um pouco. Porque eu tô ouvindo gente aqui, ó. Ah, e por um segundinho eu não pegava o outro também. Tá, a gente tem que sair daqui, velho. Vamos ficar aqui, ó. Tem um cara aqui na minha direita, velho. Mas tem um aliado lá também. Não vou interferir nessa briga, não. Tá, eu tô numa situação agradável aqui. Porque eles vão ter que passar por aqui. Cara, o tanto de marcação ali no ar. Aí que a gente vê o quão apelão é esse dois S38. Ele não faz barulho nenhum, velho. Nenhum mesmo, quando tá parado. Tá vindo um cara aí, ó. Ele vai aparecer atrás. Ah, cara. É possível, velho. Não é possível. Tanto de tiro que eu tive que dar nesse cara. Tá, eu acho que eu vi mais um passando aqui, ó. Tá dizendo que tem um ali no minimapa. É, tá ali mesmo, ó. Ali não tem como eu pegar, não. Tem que tomar muito... Caralho. Tem que tomar muito cuidado com os clipzinhos, tá ligado? Ali, ó. Tipo, o autoloader, ele é meio que só no primeiro estágio, tá ligado? É como se fosse um pente já carregado de munição. E aí eu dei muitos tiros aqui. Agora eu não lembro quantos tiros são. Acho que são uns 20, 25. Vamos avançando junto com esse leopardo de 2K aqui. Agora eu vou começar indo pra lá. Porque o ar foi dominado muito fácil por eles, tá ligado? Então vai ter muita gente vindo de lá pra cá. Na real, eu não tô vendo é porra nenhuma. Cara, e tem muita gente viva ainda. Caralho, na minha cara aqui eu não vi. Ó, passando ali, ó. Caralho. Tava vidrado no avião, o cara passou aqui, ó. Vou tentar um bagulho meio arriscado aqui, ó. Acho que ele tá ruxando aqui na costa. Ah. Tava... Tava. Tava.